Olá meus amigos, bem-vindos mais uma vez ao canal Natureza em Casa do Aprille. Eu sou Técio Aprille, falo de Vitória da Conquista na Bahia. Aqui em Vitória da Conquista está caindo uma chuva já, tem dois dias que cai uma chuva constante assim, hoje agora deu uma tréguazinha, mas a previsão do tempo é que hoje e nos próximos dias continue chovendo. Para quem tem suculentas, a preocupação é sempre essa, né? O resto das plantas ficam felizes, mas suculentas é um problema. Então vejam o que foi que eu fiz aqui no meu cultivo. Como eu mantenho as suculentas aqui em cima dessas lajotas, eu fui obrigado aqui a tirar a maioria, deixar apenas algumas que são mais resistentes, que eu entendo que sejam mais resistentes às chuvas, assim como também essas mais novinhas que elas se viram aí, começando, né? Coloquei nos potes recentemente, elas vão ter que ficar aí, não dá para tirar tudo. E infelizmente é assim, cultivo amador é debaixo do tempo, não tem estufa. Então o que é que a gente faz? A gente, nessa hora aqui, esvaziei, né? Vocês talvez tenham visto outros vídeos em que estava cheio de suculentas. E aqui na nossa casinha que tem aqui no terreno, então aqui rente ao telhado, é onde cai menos chuva, né? Então cai menos chuva, então coloquei aí, ó, fiz esses improvisos aqui, como vocês podem estar vendo, e coloquei as suculentas aí. Vamos esperar que, continuando a chover, elas peguem menos chuva do que estavam pegando naquela posição lá, como vocês estão vendo ali, né? Então, de lá eu trouxe para cá. Aí o que que acontece? Elas vão ficar aí, algumas até coloquei debaixo desse banco, vão pegar menos sol, aliás, estão pegando menos sol porque não está saindo sol aqui de jeito nenhum. O sol já tem dois, três dias, e mesmo na semana passada, o sol brilhou pouco. E para vocês terem uma ideia, que quem está nos visitando aqui é o nosso gato preto Nero, nosso querido Nero, hein, Nero? Você é fantástico, viu? Ele é meio desconfiado. Essa patinha aqui, ele faz isso, é puro dengo. Então é o seguinte, colocamos aqui as suculentas, tem um banquinho, botei aqui um piso por cima, equilibrei aí, para que ele não caia. Aqui também, com um caixote de madeira, fiz algo parecido. Coloquei as plantas que são mais sensíveis, algumas já estavam realmente, já com, perdendo folhas, com podridão. Algumas aqui não tem mais recuperação, vocês podem estar vendo aqui, essa está pele aí. E várias outras que também estavam nessa mesma situação. Então a gente pegou, deu uma, removeu as folhas podres, mas a gente está vendo que tem várias que ainda estão com o risco, né, de perderem também as folhinhas. Essa daqui é uma paraguaense, já está dando sinais de podridão no caule. Não tem o que fazer. O que eu fiz, no entanto, foi o seguinte, é uma medida paliativa, que foi aplicar água oxigenada. Eu apliquei água oxigenada, diluí na água, são, para cada litro de água, são quatro colheres de sopa, borrifei em todas as plantas, na esperança de que elas possam estar se restabelecendo, evitando aí alguma podedão. E ainda, a gente está vendo aqui que tem mais, né, olha aí. As folhas apodrecem, com excesso de água, excesso de chuva, não tem jeito, pessoal. Quem cultiva suculenta é que sabe a situação que a gente fica assim com o coração na boca. A nossa pele também, perdeu folhas, a pele não gosta de água. Nessa posição aqui, elas vão deixar de tomar chuva? Não, não vão deixar de tomar chuva, mas vão tomar menos chuva do que estavam tomando ali. aqui justamente por estar rente a uma parede e terem aqui um pequeno, opa, minha mão, aqui um pequeno telhadinho em cima, né? Então vamos ver o que é que acontece. Agora eu vou estar levando para casa algumas que eu não quero perder, que são essas aqui, né? A Rainbow, a Macabeana, a Pata de Tartaruga e outras. Doré, Doristeilo, Goiabinha e outras. Vou levar para casa, deixar lá num local onde elas não pegam chuva, não pegam água de jeito nenhum. Eu queria até levar mais, mas lá não tem espaço para tanta planta, né? Então de jeito a gente ir deixando elas por aqui. Então é isso, pessoal, queria só compartilhar essa atualização aqui nos meus cultivos de suculenta, as demais estão aí sobrevivendo, as fantômes que são cultivadas no chão estão assim uma beleza impressionante, olha, formaram mesmo colônias bem cheias, bem fechadas. Essas aqui talvez não tanto, porque estão num vaso, mas as que estão no chão estão aí sobrevivendo. e nossos berçários também de pequenas mudas vou deixar por aqui por enquanto. Coloquei algumas debaixo lá de uma proteção e essas vão ficar aí. Não tem como ficar tirando planta, botando planta, tudo aquilo que a gente tem, né? Algumas acabam ficando mesmo, sobrevivem, a gente espera que sobreviva. então desde já peço que você curta o conteúdo aí, deixe o seu comentário, recomende para outros cultivadores de suculentas e tamo junto, até a próxima.